Depois de anos de obras paradas, o governo federal concluiu a ponte do Abunã, em Rondônia, que fica sobre o Rio Madeira. A ponte, localizada na BR-364, vai facilitar o acesso ao estado do Acre, que hoje é feito por balsa. Uma obra de engenharia que desafiou a veloz correnteza do Rio Madeira e que desde 2015 vem sendo aguardada pela população de dois estados. Antes da conclusão da ponte, o Acre estava isolado da malha rodoviária brasileira. Essa obra tem a questão estruturante, é claro, de legar a malha rodoviária do Acre à malha do país, mas tem a questão social do bem-estar do desenvolvimento do estado do Acre, dos municípios, dos distritos, na verdade, após a ponte. Por mais de meio século, o motorista que trafegava pela BR-364 tinha que deixar o carro numa balsa, aqui no distrito de Abunã, e atravessar o Rio Madeira até o distrito de Vista Alegre, se quisesse chegar ao Acre. Agora, com a construção da ponte, em menos de cinco minutos, é possível trafegar por um quilômetro e meio e sair de Rondônia e ir até o estado do Acre. Há muitos anos, a gente vem esperando há mais de 20 anos, na realidade, é a interligação do Acre com o Brasil, essa obra, é muito importante. Foi muito sacrifício, sofremos demais aqui. Com essa ponte aí, vai desenvolver essa região nossa muito. A inauguração da ponte de Abunã, marcada para esta sexta-feira, contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro. No último dia de funcionamento das balsas, ainda havia muitos carros de passeio, pagando preço de R$ 28,00 pela travessia. Vai melhorar muito a vida do povo do Acre e esse dever ao ador também, né? Desenvolvimento chegando por lá, né? E olha, a TV Brasil vai mostrar ao vivo para você a inauguração dessa ponte do Abunã, lá em Rondônia, que vai contar com a participação do presidente Jair Bolsonaro. E olha, a TV Brasil vai mostrar ao vivo.